Galera, amanhã vai estar chegando a quarta linhagem da Lytia, né? A gente já... praticamente já se passou um mês, né? Que a quarta linhagem dela chegou no Elseworld Coreano, né? Agora vai estar chegando no Elseworld Internacional e no Elseworld NA, tá? Não é no Europeu. O Europeu ainda vai demorar um tempo ainda pra isso estar chegando, tá? Vai estar chegando amanhã no Internacional e no NA. É que a gente tem as classes dela, né? Primeira classe, segunda classe, terceira classe dela que tá em interrogação, né? Mais a terceira classe dela, né? Nessa imagem aí, tá? É a Mischief, né? A terceira classe dela aí, no qual ela, como eu falei, já saiu no Elseworld Coreano. Juntamente com ela vai vir alguns eventos, né? Eles não postaram aqui quais são os eventos, né? Aquela página bem ilustrada, né? Eles não colocaram aqui. Mas aqui no GM Blog, né? A gente já tem noção de quais eventos que vão vir. São aqueles eventos que sempre vem quando lança personagem novo, né? Que são aqueles eventos que te ajudam na progressão de pegar o level 99 do personagem, né? Te dá pote, te dá vários itens, né? No caso, o evento é ver seu ponto com o trato da Lídia, né? No qual, como eu falei, vai te ajudar a passar as missões aí, porque ele fala que cada missão concluída, né? No qual, o evento vai de amanhã, dia 19 do 6 até o dia 16 do 7. E o outro evento, que é o evento de preparação do palco da Lídia. Vão ser esses dois eventos. Esse, no caso, vai até o dia 2 do 7. Esse aqui vai durar menos dias. Bom, agora no Elseworld europeu, vai estar chegando um evento de missão diária e missão semanal. Onde vocês vão estar pegando uma espécie de fragmento, tá? Vai estar trocando por itens, tá? Vão ser duas missões diárias. Com a primeira missão, você ficar logado por 15 minutos. A segunda é passar três fases de nível apropriado. Agora, a missão semanal é você passar 10 missões de nível apropriado, tá? E aqui tem as peças, né? Os fragmentos. Com fragmentos, você troca aqui por 30 arcane orbs, né? Que são aquelas orbs que você taca de gelo, né? Uma pote, um bag. Três peças. Você vai trocar por os elixês aqui, ó. Esses elixês especiais. Quatro peças. Vai trocar aqui por L'Ureal gigantes. Cinco peças. As poções de batalha. Seis peças. Se eu trocar por esse cubo aqui, onde você vai poder selecionar entre as tenebrosáureas ou pelas vestiças, né? Sete peças se eu trocar aqui pela Magic Stone. E com oito peças, né? Que é o mais importante. Você vai ganhar aqui um cubo selecionável, né? Da arma aí do Badgames. Tá? É a melhor premiação. Bom, vamos até chegando isso aí amanhã no Hells World Europeu. Esse evento vai até 3 de julho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto